A Secretaria de Educação promoveu nessa terça um treinamento para os funcionários. A palestra aconteceu no Nanuque e falou sobre a importância dos relacionamentos na educação. O evento faz parte da semana pedagógica que antecede o calendário escolar. Então nós contratamos uma palestrante de Curitiba, que é a Lucinéia Castro, e ela está fazendo essa formação, esse encontro com eles, fazendo uma reflexão do nosso ambiente de trabalho e falando sobre a importância desse relacionamento para que o ambiente de trabalho seja um ambiente harmonioso. Trabalhar, nós precisamos de um ambiente propício para tudo isso, e não é só o trabalho em si, mas o relacionamento, é a cooperação, o trabalho entre eles, unidos, é que faz toda a diferença no ambiente escolar. E na noite dessa terça, o evento será direcionado aos professores, diretores e a equipe pedagógica. A palestra será ministrada pelo professor Nailor Marques Júnior, de Maringá. Ele é um palestrante de renome, excelente, e ele vai falar também com os professores esse trabalho em grupo, esse trabalho durante o ano, esse relacionamento também. Então nós estamos focando isso agora nesse início de ano, esse relacionamento também dentro da escola, entre os professores. No total, as duas palestras irão atingir 700 profissionais da educação. Uma forma de começar um ano letivo motivado e pronto para o cotidiano escolar. Hoje a gente percebe que o difícil é o relacionamento, é o conviver com o outro, é o aceitar o outro no meu grupo ali, no meu trabalho, no meu dia a dia, para que o resultado final seja positivo, eu preciso nesse relacionamento desempenhar o meu papel na colaboração, em compartilhar com o outro e ter paciência com o outro, a respeitar o outro, para que no final desse processo todos saiam ganhando. Então, quando você pensa em relacionamento, você pensa que o grupo tem que ganhar, todos têm que ganhar.